A Fevale está promovendo mais uma edição do InovaMundi, um programa que busca estimular a produção, divulgação e discussão dos conhecimentos científicos, tecnológicos e sociais desenvolvidos no contexto universitário. A abertura do evento aconteceu no Teatro Fevale. A entrada foi 2 kg de alimentos não perecíveis, que foram arrecadados para o Banco de Alimentos. A noite de palestras começou com o case de sucesso do Fevale Tecparc. A gente foi convidado para trazer um pouco da nossa experiência, da nossa caminhada em busca da inovação. Então a gente vai passar um pouco dos caminhos que a gente percorreu desde 2005, buscando o conhecimento, a inovação, a parceria com as universidades, até o momento de hoje que a gente conseguiu levar a nossa fábrica para dentro do Tecparc. O alpinista Valdemar Niklevics falou sobre motivação e conquistas e teve também uma apresentação do modelo de negócio da empresa Killing. Eu sou alpinista, eu vivo enfrentando desafios, eu acho que todas as pessoas também têm os seus desafios, alguns maiores, alguns menores. E como a gente chega lá, como a gente realiza um grande sonho? Eu acho que tem vários passos, eu acho que a preparação é fundamental, adquirir conhecimentos é fundamental, a capacitação é fundamental, a questão da determinação, da perseverança também. Então eu conto a minha história nessas minhas palestras, focada principalmente na história do Everest. Eu tento quebrar esse mito do Everest, o meu Everest, o seu Everest, que ele realmente não é inatingível. E mostro para as pessoas como eu fiz para a Escola Everest e o tempo todo fazendo essas analogias com os obstáculos que eu tive que enfrentar lá, com as situações que eu tive que enfrentar. E mostro que essas situações são muito parecidas com as que você enfrenta no seu dia a dia, principalmente no mundo que é extremamente competitivo. Uma ideia é, em um curto espaço, falar um pouco sobre como é importante trabalhar as pessoas cooperando no dia a dia. Logicamente que a palestra do Valdemar me inspirou muito nessa questão de linkar uma escalada em relação a isso. Mas quanto a preparação, o engajamento das pessoas são importantes para você atingir seu objetivo. Junto com a abertura do InovaMundi, aconteceu também o Next Fevale. Nosso objetivo em construir esse evento era para que a gente pudesse inspirar, pudesse sensibilizar os empreendedores. Empreendedores, digam-se, professores da Fevale, alunos, comunidade em geral. E estas pessoas, inspiradas por cases reais, cases de fora daqui do Rio Grande do Sul, a gente fala do Brasil inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, cases do Rio Grande do Sul e cases do Fevale Tech Park. O que a gente buscava com essa ligação toda e com esse momento rico de encontros entre estas três pessoas? Que as pessoas pudessem entender que em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília é possível inovar, que no Rio Grande do Sul também é possível, mas aqui dentro do Fevale Tech Park, aqui dentro da Universidade Fevale também podemos fazer isso. E a gente tem empresas muito boas aqui dentro também. Nós temos, desde a educação infantil até os doutoramentos, mais de 1.500 trabalhos a serem apresentados nessa Semana de Nova Mundi. E essa abertura aqui, do Nova Mundi, junto com o Next, vem sinalizar o que faz a interdisciplinaridade na ciência. Até onde chega o ser humano? Música 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 Música